Fala pessoal, sejam bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai ver como que faz essa plaquinha de Pix e também como que a gente faz para gerar esse QR Code, né? Mais uma ideia para você fazer aqui pelo Canva e também de repente uma ideia aí para você estar vendendo, estar fazendo aí para o seu estabelecimento, né? Então fica até o final do vídeo que eu vou deixar um modelinho aqui de plaquinha, né? Uma artezinha aqui para você baixar também, tá bom? Então sem enrolação, mãos à obra! Bom, a gente já está aqui dentro do Canva, né? Então eu vou começar do zero aqui e a gente vai replicar essa plaquinha que está aparecendo aqui na tela, tá? Então a primeira coisa, eu vou voltar aqui no início do Canva para a gente começar com o tamanho, né? Então eu vou clicar aqui em criar um design Aqui eu vou vir em tamanho personalizado Vamos começar criando um tamanho personalizado, tá? Então aqui na tela de início do Canva, eu vou clicar aqui no botão criar um design Aqui nessa parte eu vou escolher a opção tamanho personalizado Bom, aqui a gente vai trocar para centímetros, tá? E o tamanho que a gente vai fazer essa plaquinha vai ser 10 por 15 Que seria o tamanho de uma foto, tá bom? Aí ele já vai trazer um arquivo novo aqui para mim, né? Uma tela em branco Bom, então agora a gente vai começar a fazer aquele design, né? Aquele layout que eu mostrei para vocês Lembrando que você pode fazer qualquer tipo de design, né? Inclusive aqui dentro do Canva, ó Ele já até aparece para a gente Ele tem um design aqui de Pix, ó Se eu clicar nele, tá pronto Eu só vou precisar colocar meu QR Code aqui dentro, tá? Mas a gente vai reproduzir aquele que eu mostrei para vocês, tá? Inclusive eu vou deixar também o layout dele para vocês fazerem o download Então eu vou apagar esse aqui e vamos começar de novo Então para começar, a gente vai colocar o logo do Pix aqui, tá? O logo oficial Para você achar esse logo Basta vir aqui no Google e digitar logo Pix Que já vai aparecer aí para você, né? Inclusive em PNG, né? Que é o sem fundo Então você clica aqui em imagens, tá? Esse logo aqui, tá bom? Aí você pode estar baixando Eu já baixei, né? Então vamos voltar aqui Já fiz o upload aqui para dentro do Canva, né? Então tá aqui o meu logo, ó Cliquei nele, ele veio para cá Vamos posicionar ele aqui E aumentar um pouquinho Lembrando que isso aqui é o tamanho de uma foto, tá? Bom, para você ter noção aí do tamanho Das informações que vai conter aqui dentro dessa arte, tá? Agora eu vou digitar aqui em cima Pag.com Pix, né? Então vai ficar só Pag.com Clica aqui na tela Aperta o T do teclado Que já aparece a minha caixa de texto Vou digitar aqui Pag.com Vamos aumentar o tamanho Vou trocar a fonte, tá? Legal Aí ele ficou em preto Eu vou colocar uma cor mais parecida aqui Com o logo do Pix, né? Então vou colocar mais para um cinza aqui Prontinho Pode até aumentar um pouco mais Lembrando que isso aqui vai ficar em cima do balcão, né? Então as pessoas já Quando visualizar Já conseguem ler bem, né? Aí agora a gente vai fazer um quadrado aqui Para inserir o nosso Pix dentro, tá? Para isso eu vou fazer com linhas mesmo, ó Então eu cliquei aqui na folha Apertei o L do teclado Ele já me traz uma linha Aí eu posso aumentar, tá? Se eu quiser diminuir essa linha Achar que ela está muito grossa Eu seleciono a linha Clico aqui nessa opção da espessura E posso diminuir, ó A largura que eu quiser, tá bom? É assim que a gente faz uma linha aqui no Canva Tá? A minha ficou bem fininha Eu deixei com a espessura 1 Vou duplicar ela Vou centralizar aqui Pronto Vou duplicar novamente Vou girar aqui Estou fazendo bem manual mesmo Para vocês verem que dá para fazer de tudo aqui no Canva, tá? Vou selecionar todas Eu clico e arrasto aqui, ó Selecionou as quatro Vem aqui em agrupar Agora se eu mexer, ó As quatro estão juntas, tá bom? Posso aumentar também aqui o tamanho Agora vamos dar um pouquinho de cor aqui para essa arte, né? Então eu vou vir aqui em elementos Linhas e formas, tá? Eu posso escolher uma linha aqui Mas eu mostrei para vocês como que faz lá no teclado, né? Agora eu vou escolher esse quadrado aqui, ó Vou diminuir ele no mínimo Vou trazer aqui para o canto E vou preencher todo o meu espaço aqui Ficou muito grossa Então eu vou arrastar ela um pouquinho aqui para dentro, ó Para ela ficar bem fininha Vou duplicar Copiei, né? Ctrl C, Ctrl V Vou colocar aqui do outro lado também Vamos deixar as duas da mesma espessura, né? Pronto Vou colocar mais um item aqui Vou diminuir Vou centralizar aqui na minha No meu quadrado, ó Vou copiar E vou colar aqui desse lado também Bem no centro do quadrado, tá? Para ficar igual o outro Pronto Já está quase pronta a nossa arte Bom, agora só falta aqueles dois detalhes Onde a gente escreve o nome e a chave Pix, né? Ali eu fiz um campo Com um quadrado também Da mesma cor, tá? Repara que a cor que eu estou utilizando aqui É a mesma cor do logo do Pix, tá? Então, cliquei aqui Já está selecionada a minha cor, ó É a mesma cor do Pix Vou diminuir aqui Vou trazer ele Até ele ficar alinhado Com esses detalhes que eu fiz aqui na minha arte Então, aqui vai ser onde a gente vai colocar o nome, né? Do favorecido Do Pix E embaixo vai ser onde a gente vai colocar a chave Pix Do estabelecimento Da pessoa, né? Agora eu aperto o T no teclado Vou colocar outro texto aqui Vou colocar o texto nome Dois pontos Trazer ele um pouquinho mais pra baixo Vou duplicar ele Ctrl C, Ctrl V E aqui vai ser onde a pessoa vai colocar a chave Pix, né? Vamos posicionar ele aqui bem no centro Bem certinho Agora só falta a gente colocar o QR Code mesmo aqui, né? Bom, e pra isso A maneira mais fácil É por esse site aqui Eu vou deixar o link na descrição, tá? Você vai gerar o QR Code por aqui Então, aqui No primeiro campo Você vai colocar a sua chave Pix, né? Então, eu vou colocar a minha No caso, é por e-mail Eu troquei aqui para e-mail E vou digitar aqui a minha chave Nome do beneficiário Aqui você coloca o nome da pessoa que vai receber o Pix, né? Se for uma empresa, um CNPJ Você coloca o nome da empresa Vou colocar o meu aqui Inclusive, se quiser mandar um Pix pra gente aí A gente aceita, tá bom? Aqui basta você colocar a cidade O valor para transferência não precisa E o código também não precisa, tá bom? Aí só clica aqui no botão gerar Ele abriu aqui outra tela Eu vou baixar esse QR Code Tá? Cliquei aqui Já tô baixando esse QR Code Agora a gente volta lá na nossa arte A gente vem aqui em uploads Fazer upload Aí o meu eu salvei aqui na mesa Deixa eu localizar Tá aqui Clica em abrir Ele já vai importar lá pra dentro do Canva Pronto, ele já carregou Aí basta clicar nele Ele vai vir aqui pra minha tela, né? Pra minha arte Aí eu vou redimensionar ele aqui dentro Do meu quadrado Já tá pronto, né? A nossa plaquinha de Pix Aqui embaixo a gente coloca o nome, né? Da pessoa Aperta o T no teclado E digita aqui Eu vou colocar aqui o nome em negrito E também vou colocar na cor preta Vou duplicar aqui Vou duplicar esse texto Ctrl C, Ctrl V E vou colocar a chave Pix aqui embaixo Então se a pessoa não quiser Ou tiver com algum problema no celular E não conseguir ler o QR Code Ela também tem a opção De fazer diretamente pela chave, tá? Bom, e tá pronto o nosso layout, né? Vocês viram como que foi muito fácil Muito rápido E eu vou deixar aqui na descrição do link Esse arquivo pra vocês fazerem o download E além dessa plaquinha de Pix Por QR Code A gente pode fazer outros tipos de plaquinhas também, né? Pode fazer pro Instagram Pode fazer pro Facebook, né? Pro WhatsApp Inclusive eu tenho outras artes aqui, ó Tá vendo? Pro WhatsApp, pro Instagram Caso vocês queiram aí um modelinho Deixa aqui nos comentários Que depois a gente faz outro vídeo Ensinando como que faz essas outras plaquinhas E eu disponibilizo pra vocês também a arte Legal, agora só falta baixar esse arquivo, tá? Pra baixar é bem simples, né? Clica aqui em cima no botão baixar Você pode escolher Tanto a opção PNG Como a PDF pra impressão, né? Essa PDF pra impressão A qualidade vai ficar melhor, né? Então você pode tá fazendo um teste aí Pode salvar em PDF PDF, PNG ou JPG, tá? Depende do lugar onde você for Fazer a impressão E a qualidade que você vai precisar também, tá? Eu sempre recomendo aqui o PDF Para impressão, tá? Clica em baixar Ele já vai abrir a tela Pra você baixar no seu computador Clicou em salvar Já tá pronto Depois que você imprimiu Você pode comprar aquelas plaquinhas De acrílico, né? Que vende aí no Mercado Livre Ou em vários lugares Vocês encontram E colocar essa arte dentro da plaquinha Pra entregar aí pro seu cliente Pra colocar no seu estabelecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Pra dar aquela força E a gente se vê num próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!